Bom dia, meninas e meninos! Então, eu vou ensinar como é que eu tô fazendo minha máscara aqui em casa, tá bom? Eu tô fazendo para doar, tá? A gente sabe que não é 100%, né, seguro, mas ajuda, né, quem tá espirrando, quem tá com alergia, tá com uma tosse, né, tá com medo de sair na rua e ficar tossindo assim, é bom, tá? Ó, ela é feita no tecido duplo, 100% algodão, tá bom? Ela é simples, mas fica bem legal no rosto, tá bom? Então, antes de mais nada, gente, tá, eu vou esterilizar aqui aonde eu trabalho, tá, com álcool gel 70, tá? Esse aqui é que eu comprei no mercado. Então, a gente passa em tudo, tá, pra depois começar a trabalhar, tá? Gente, o que a gente vai precisar, tá? Eu tô usando aqui, ó, tecido branco. Qual tecido eu tô fazendo? Tô usando com percal, que é 100% algodão, tá? O percal branquinho. Então, ó, aqui a medida que eu tenho dele, tá? Eu tenho 24 por 19, tá bom? Por que eu peguei essas medidas, gente? Por quê? Porque, assim, ó, o percal, ele se desfia todinho, ó. Então, eu vou fazer na volta toda uma bainhazinha dupla, né? A gente vai fazer assim, ó. Dobra e dobra de novo e passa a costura, tá bom? Então, também vou precisar, tá? Eu não comprei elástico daquele fininho porque é caro, tá, gente? Então, eu tenho bastante elástico em casa, só que, assim, ó, esse aqui, ele machuca a orelha, é muito largo. Então, eu peguei, cortei, deixa eu ver aqui a medida. Eu cortei, ó, com 17 centímetros, tá? E cortei ao meio, ó, tá? Cortei ao meio, tá bom? Então, aqui, vou fazer rapidinho um lado aqui pra vocês verem, e aí vocês façam em todo o resto dos lados, tá? Pra não ficar muito longo este vídeo. Ou, desculpem aí, que eu bati na câmera. Pera aí, um pouquinho, gente. Então, voltando, gente, eu tinha o tico na máquina, ó, a gente pega... Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Ó, a gente pega, dobra uma vez, dobra uma vez, dobra de novo. Ó, tá? E aí, a gente passa... Ó, o processo, passa a costurinha ali, tá? Ó, aí a gente vai fazer em todo o lado, porque o tecido desfia, e aí eu já venho com ele pronto. Ó, gente, tá? Já fiz os quatro lados, ó. Ó, bem costuradinho, depois os restinhos de linha a gente tira, né? Então, aqui, ó, eu vou fazer só duas dobras, duas, tá? Então, eu pego com o dedo, ó, mais ou menos assim, e faço uma dobra, tá? Então, vamos ver. E aí, precisa daqueles famoso... Grampinho. Grampinho, eu falo grampinho, alfinetes, tá? Então... Aqui, deixa eu ver aqui, quanto deu a dobra pra vocês verem. Eu já tô tão automático que eu faço com o dedo. Deu dois centímetros ali. Dois centímetros, tá? E aqui também, eu faço mais ou menos a mesma dobra, tá? Aí eu tranco com o alfinete. Vai que é assim, tá? Assim. E vocês vão pegar agora os elásticos, tá? E coloca por baixo aqui, ó. Você olha bem aqui. Ó, primeiro eu vou tirar um alfinete pra vocês verem. Ó, aqui eu coloco por trás. Tá? Segura bem lá na máquina. Não coloca muito o pezinho lá no início, porque ele dá uma trancadinha, tá? Então, a gente vai pra frente e pra trás. Aquela linha lá, a gente segura e volta pra frente. Tá? Vamos lá de novo. Dá mais uma. Aí a gente puxa a linha zênia. Tem que ficar firme o elástico. Agora, a outra ponta, coloca aqui embaixo de novo, tá? Ó, e a gente vai seguindo. Ó, às vezes tem que dar uma ajudinha, porque a máquina não quer... A minha máquina não é industrial, mas ajuda. Então... Ó, às vezes ela dá uma untute. Tá, gente? E aí, o resto de linha a gente vai tirando. Ó, tá? Lá atrás, ó. Vira? Bem seguro. Se passou um pouquinho, tira o excesso, desculpa, do elástico. Ó. E aqui a gente faz do mesmo jeito. A mesma coisa. Tá? Então, é simples, rapidinho de fazer. Tá? Ó. E é duplo. Tá? Essa aqui, eu achei um modo mais fácil de confeccionar mais rapidinho aí. E tá ajudando o pessoal do posto, de UPA, né? Que tão precisando. Então, gente, vamos fazer aí pra ajudar. Não vamos cobrar não, tá? Então, bom dia, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.